E aí, e aí, e aí, são Boa tarde a todos Ó, novo estilo agora, tá deixando crescer de lado, ó Estou deixando aparecer os cabelos brancos agora Ok, todo mundo ok, cinegrafistas, Moisés, tudo certo? Quem começa a coletiva, amigos? Como sempre, né? Felipe, boa tarde Boa tarde Conta pra gente como é que foi essa semana Uma semana depois de mais um resultado que não foi legal Que gerou uma pressão ainda maior do que já tinha acontecido Depois do jogo contra a Ferroviária, em Araraquara E essa semana ainda teve um ingrediente a mais Que foi uma pressão extra, uma pressão muito mais forte Em cima do treinador de vocês Conta pra gente como é que foi o bastidor Como é que foi o jesual dessa semana? Foi o mesmo de sempre? Estava mais calado? Estava um pouco mais tenso? Foi o mesmo? Como é que foi essa semana de trabalho de vocês? Boa tarde Foi uma semana que a gente trabalhou muito A gente vende o resultado negativo Mas conseguimos manter o que ele tem pedido O que ele tem orientado durante os treinamentos Claro que com a semana Mais uma semana cheia de produtividade A gente conseguiu assimilar melhor o trabalho dele Então certeza que esse clássico vai ser um clássico diferente O time vai estar mais aguerrido dentro de campo Todo atleta fala o que é Vem aqui falar Sempre tem essas coisinhas de falar a mesma coisa Mas eu tenho certeza que amanhã vai ser O Santos vai dar uma nova cara dentro do campo Então junto com o nosso torcedor E com essa semana boa que a gente teve A gente vai fazer um grande clássico Mais uma coisa que eu fico me perguntando Eu até insisto um pouquinho no que eu perguntei no começo O Jesualdo estava diferente Ele estava a mesma coisa Houve algum momento ali Nas muitas conversas que vocês fazem normalmente Em que rolou, entre aspas Um abraço do grupo ao treinador Vocês se manifestaram Um apoio ali a ele Ou foi uma semana realmente Que vocês focaram só no trabalho E essas outras partes ficaram mais de lado? Cara, o Santos Como qualquer equipe do futebol brasileiro No nível de Série A Sempre vai ter cobrança, pressão É um clube que tem Uma massa grande de torcedores Então a cobrança é natural Como a gente fala Foi uma semana que a gente Como eu falei Vem de um resultado negativo Mas o professor Jesualdo Manteve o perfil dele Manteve a habilidade dele Um cara que é íntegro Um cara que Independente de resultado positivo ou negativo Acolhe bem o grupo No momento de brincar, brinca No momento de cobrar Falar sério, fala O elenco também está abraçando A ideia dele de trabalho Enquanto ele estiver aqui Em qualquer elenco A gente vai abraçar A ideia dele Para durante os jogos A gente desempenhar bem o trabalho Boa tarde Boa tarde Ainda em cima dessa pergunta Do Jesualdo Sobre essa pressão Início de trabalho Por que ainda não deu certo? Por que essa liga Entre jogadores E o pensamento A filosofia do Jesualdo Ainda não aconteceu? É uma pergunta Que a gente também Se faz dentro do clube É um elenco que Manteve um plantel Um grupo que se gosta Que se ama mesmo De verdade Como um irmão A gente passa a maior parte Do tempo dentro Do clube Trabalhando Treinando Infelizmente A forma de trabalhar Do Jesualdo É diferente Ou felizmente Também para o Santos Porque como eu falei Nas outras entrevistas Que eu dei a primeira entrevista Do ano O Jesualdo É totalmente diferente De São Paulo Ele é um treinador Que É mais reservado Ali na parte defensiva O São Paulo Já era Mais exposto Era um time Mais agressivo Essa semana Justamente Ele já pediu Um pouco mais de agressividade Por isso que eu falei No começo da entrevista Hoje Amanhã vai vir um Santos Bem diferente Um Santos mais agressivo Dentro de campo Sem esperar muita passividade Do outro time Então Eu acho que O que não está dando certo ainda No momento É essa agressividade Que eu tenho certeza Que vai ter Felipe, boa tarde Boa tarde Ontem o Luan veio aqui E falou que O Jesualdo prepara mudanças Para o Clássico amanhã Você acabou de falar Que o torcedor pode Esperar o Santos Com uma cara nova Você poderia falar Um pouco mais Dessa cara nova Se essas mudanças Como você E como o Luan Tem falado São mudanças de postura São mudanças Em peças São mudanças até Do time Depostado Dentro de campo Sem mudança de peça Mas esquema tático A forma de jogar Quais seriam Essas mudanças Essa cara nova Que o torcedor Pode esperar para amanhã O DNA do Santos O DNA do Santos O DNA ofensivo O DNA aqui para frente Claro A gente respeita muito Por ser um clássico A gente vem de derrota Mas sabemos também Da perspectiva que tem Esse jogo Desse clássico A gente Felizmente Vem de um resultado negativo Está no mau momento Mas esse clássico Pode mudar tudo A gente pode chegar lá Se conquistar a vitória Tudo muda Então O foco principal É colocar o DNA do Santos Que é um futebol ofensivo Felipe, boa tarde Boa tarde Você tem uma sequência Bem grande de jogos Titular em todas as partidas Uma sequência Que você não tinha conseguido No ano passado A maior foi de 5 jogos Em 6 partidas Mas com uma pausa no meio A máxima de 3 seguidas Eu queria saber Independente do coletivo Se você fizesse uma avaliação individual Do seu futebol até aqui Se você ainda quer apresentar mais Se você já conseguiu Atingir um nível Que você esperava atingir em 2020 Irmão Eu tenho muita crescer ainda Sempre quando vocês se perguntarem Eu vou sempre falar mesmo Eu sempre tenho que evoluir Porque se eu estagnar aqui Eu tenho que procurar outro clube Um clube grande como o Santos Todo dia está evoluindo Todo jogo está evoluindo Particularmente eu vejo o ano Muito positivo Se você pegar os gols Que a gente teve Dos poucos gols Que a gente teve no ano Eu participei de quase todos Criação Tive duas assistências Criei aquele gol Do Santos Contra acho que Botafogo Que ele fez o gol Não foi Eu comecei a jogar Então Teve o gol do Guarani De assistência Teve o gol do Inter de Limeira Que eu dei um passe lateral Para o Raniel Fora outros jogos Que eu venho desempenhando Bem o trabalho No começo do segundo tempo Do Oeste Eu tive Tive chance Dei cruzamentos Também que poderia ter saído gols Mas eu vejo bem positivo É momento Parte defensiva Eu tenho muito a evoluir ainda E com meus companheiros Tenho certeza que eu vou crescer Cada vez mais Felipe Eu fiz essa pergunta Ontem para o Luan Repasso para você Que a gente está mais próximo Do jogo Vocês têm visto os vídeos Mais cedo essa semana Também né Que nem ele disse para a gente Como é que você avalia A diferença O momento do Palmeiras E do Santos O Palmeiras também tem Um início de trabalho Esse ano Um novo treinador Luxemburgo Como é que você acha Que chegam vocês E o Palmeiras Para esse clássico Do que vocês puderam analisar Mais especificamente E também nesses últimos jogos Nesse ano Que você tem observado Bom Eu acho que eles vêm de vitórias Então isso Cai um pouco Para o lado deles Mas sabemos Que não tem favoritismo No clássico Independente da situação A diferença que eu vejo No trabalho Dos dois É que eles vêm de vitórias A gente Ultimamente Vem de resultados negativos Então Acho que Não tem Muita diferença De trabalho Trabalhos novos De treinadores Experientes Que conquistaram Tudo no mundo Luxemburgo Um grande treinador Que sabe De ideias Já tem um elenco Na mão Como o professor Gisora Também Vem desempenhando Bem seu trabalho Eu acho que A diferença Nesse clássico É que eles vêm De resultados positivos A gente negativos Mas que no clássico Tudo se iguala E tenho certeza Que vai ser um grande jogo Mudando um pouquinho De assunto A gente está Falando do clássico Agora Mas semana que vem Na terça-feira Vocês começam a caminhada De vocês Na Libertadores da América Vai ser o segundo ano Que vai ter final Única Numa sede já definida No estágio do Maracanã Esse ano Vocês estão Para começar Libertadores Mas já dá para projetar Que estágio que você quer estar No dia 21 de novembro Onde que você Vai querer estar Na hora da final Opa Maracanã É um Quando eu se tornei profissional Um dos meus maiores objetivos Além de ser Atleta profissional Era jogar no Maracanã E conseguir realizar isso No ano de 2018 Com o Ceará Então com essa projeção Nem sabia desse detalhe Da final Porque a gente Atleta A gente procura ver Mais o jogo a jogo Das próximas três rodadas Então Isso Isso fica mais lá na frente Então Com esse detalhe A gente Tenho certeza Pelo menos a minha parte E de todo o elenco A gente vai dar a nossa vida Dentro de campo Mas primeiro Como eu falei Tem que focar nesse jogo Agora desse clássico É de suma importância Para continuar Do trabalho De todo o elenco Para a gente chegar Se a gente conseguir A vitória amanhã no jogo Chegar bem para a estrada Libertadores A semana está movimentada Amanhã tem clássico Terça-feira Libertadores E ontem aumentou bastante O assunto em relação Ao Robinho Principalmente depois Da entrevista que o Pérez deu Vocês dentro do grupo O elenco Já falam sobre isso E como seria Como vai ser Caso essa volta do Robinho Seja concretizada Bom cara Um cara vitorioso No futebol A gente fala sim Desses bastidores Que acontecem entre Negociações Que acontecem dentro do Santos A gente espera E torce que dê certo Porque é um cara Vitorioso Vai agregar muito É um cara que conhece Bem a casa Então ele tem um cheiro De vencer Um cheiro de conquistas Então esse cara Era de suma importância Como é o Sanches Também é um atleta Que ganhou a Copa Libertadores Com o River Plate E ele está nesse elenco E ele passa muitos detalhes De como entrar Nessas competições E o Robinho É um cara Que é querido Pela torcida Por outros jogadores Aqui também Que conhecem ele Particularmente Fala que é um cara De grupo Um cara que é alegre No dia a dia Então se ele vir Vai agregar muito E a gente torce Pela vinda dele Para o Santos Felipe Você falou De uma mudança Para amanhã De um retorno Desse DNA ofensivo Que a gente viu Muito no ano passado E que a gente já viu Muito na história Do Santos Mas você é um cara Que é lateral Mas na fase ofensiva Nesse ano Vem entrando Quase sempre Como meia Ali pela esquerda Fazendo a dupla Com o Pituca Apesar de ser O líder de assistências Do Santos Com duas no ano O meio campo Do Santos Está tendo muita dificuldade Na criação de jogadas Tanto que o ataque Não está fazendo Tantos gols assim O que que falta Nesse meio campo Do Santos Já que você agora Está atuando como meia Na fase ofensiva Te pergunto por isso O que que falta Nesse meio campo Do Santos Para conseguir criar Mais jogadas E sair mais gols Eu acho que falta Só um pouco mais De encaixe ali Do último homem Eu acho que O último passe A gente tem que Concentrar mais A gente tem que Estar mais vivo Ali no momento Do último passe A gente vem Trabalhando bem Essa posse de bola A questão da De domínio De passe Mas eu acho que Falta encaixar um pouco Porque O São Paulo E na época do São Paulo Se você prestar atenção Nos jogos Os meios Os volantes Já ficavam mais na frente E a gente deixava A turma de dois zagueiros Jogarem lá atrás Juntos com os laterais Aberto E estão por dentro Então O professor Gisualdo Já pede para um volante Baixar bem E as linhas ofensivas Se aproximarem mais Da defensiva Então acho que É mais esse time De trabalho Que a gente tem que Pegar um pouco mais Do Gisualdo Para as coisas Correrem bem Ainda em cima Dessa questão De posicionamento Você citou Esse trabalho seu Como fazendo a parte Dessa linha De meio campo Para o lado esquerdo Falou também Das suas participações Em gols Nessa temporada Mas A maioria dos gols Que o Santos Tem sofrido Nessa temporada Tem sido pelo lado esquerdo Defensivo Os dois Conto o Ituano Também contra o Corinthians O primeiro Foi para o lado esquerdo Você tem sentido Ainda Uma dificuldade Nessa questão De recomposição De marcação Até porque No ano passado Você jogou Muitas partidas Como meia E nesse sistema Como o próprio Eder falou Você tem atuado Ofensivamente Como meia esquerda Bom cara A gente fala muito Internamente sobre isso Eu tenho muito A evoluir ainda Por questões também De ano passado Ter desempenhado Outras funções Então cabendo ou não Tem a parte De trabalho De evolução Mas Se você prestar atenção Nos jogos Eu particularmente Quando O que eu aprendi Desde novo Como lateral esquerdo Eu pego o que passa Entendeu? No último jogo Do Ituano Foi isso Então eu acho Que precisa mais De aproximação A gente ficar mais juntinho Ali para Para não acontecer Esses detalhes Exemplo O jogo Primeiro gol do Ituano Não colocando culpa em ninguém Mas Na ultrapassagem Do lateral Eu tenho que acompanhar Quem ultrapassa Que se eu não acompanho Eu levo a bola nas costas Então infelizmente Fica na mão De essa via dupla De Se eu aperto o cara Eu levo a bola nas costas Se eu pego como eu fiz Tentar A passagem do lateral Aí o cara O cara teve uma felicidade Também no chute Que ele é de rara A felicidade Estava no grande momento O time deles Contra o Corinthians Eu assumi a culpa Internamente Do segundo gol Porque eu era Para ter fechado Estava esperando Uma Eu esperava que ele fosse Estar impedido Mas não estava Mas eu acho Que mais aproximação Do elenco Um está ajudando o outro Como a gente vem fazendo Mas Um pouco mais de time Para conquistar as vitórias Felipe Boa tarde Boa tarde Desde que você chegou Ao Santos Já tem um DNA ofensivo Desde que você Do Ceará Mas quando você Vem do Santos Ano passado O seu crescimento Da sua qualidade ofensiva Também com o São Paoli E hoje Como líder de assistência Do Santos Você acha que isso Te deve também Não só ao posicionamento Do ano passado Mais à frente Mas esse crescimento Se deve a um pouco Do que você trabalhou Com o São Paoli Com certeza Eu deixo bem nisto De isso Nas minhas entrevistas De que o São Paoli Faz parte do meu crescimento Da minha evolução Cheguei no clube Como lateral esquerdo Não sabia nem outra função E só tinha desempenhado Uma vez no Ceará Que foi no jogo Contra o Atlético Mineiro Em Fortaleza Lá que um atleta Estava machucado Não tinha ninguém Para jogar de ponta Eu joguei o primeiro tempo Mas no segundo tempo Já voltei para a minha posição E com o São Paoli Eu joguei aqui de volante Primeiro volante Segundo volante Meio campo e ponta Na hora que lateral Cinco posições diferentes Então eu tenho muito Agradecer ao São Paoli Pelo crescimento que eu tive E com o professor Desuário Também eu tenho evoluído muito Tenho tido uma sequência boa Com o São Paoli Muitos dos jogos Eu entrava titular Alguns jogos Entravam titular Mas sempre no intervalo Ou aos 10, 15 minutos Do segundo tempo Eu estaria Sendo substituído os jogos E com o professor Desuário Eu estou tendo Uma sequência muito boa De manter Dentro dos jogos Tive sete jogos Só um jogo Eu acho que foi Contra o Inter de Limeira Que eu senti um pouco Com o Adutor E sair Então eu acho que Isso é início Da evolução também Então só tem uma crescente Dentro do clube Obrigado Felipe Obrigado a todos Obrigado amigos Obrigado